A partir de segunda-feira, o programa Gerador do Imposto de Renda já estará no site da Receita Federal. O prazo para entregar a declaração começa em 1º de março e vai até 30 de abril. Estão obrigados a declarar quem recebeu acima de R$ 24.500 no ano passado. O contribuinte que não informar os dados à Receita paga multa mínima de R$ 165,00 ou 20% do imposto devido.